olá amigos do youtube falar um pouquinho sobre esse aparelho aqui é o steriler a câmera está perdendo o foco mas acho que vai dar pra gravar assim mesmo bom está escrito aqui ele elimina fungos ele trabalha com 40 watts quando o produto é ruim eu falo é ruim mesmo esse não esse é bom e se realmente funciona ele faz o que promete deixa eu só regular o foco da câmera aqui se não vai ficar toda hora saindo do foco bom agora já travei o foco vai parar o que acontece ele é como se fosse uma resistência de chuveiro aqui dentro só que bem fininha tem um quadradinho de cerâmica aqui e o arame vai passando e vai gerando calor esse calor sai por aqui e aqui nessa entradinha desse outro lado entra o ar frio é sugado nada perceptível mas é sugado e sai ele sai quente aqui e muito quente muito quente mesmo chega acho que 140 graus mais ou menos por aí é que não dá pra medir direito aqui por causa da gradinha né mas ele deve chegar talvez 150 140 é bem é muito calor mesmo mas não chega interferir tanto na temperatura do quarto não tá que é como é um calorzinho muito localizado né não é nada assim que você volta subindo não é bem assim não e o que acontece está lá quietinho não faz barulho a impressão que dá que não tá fazendo nada mas faz se você tem problema de rinite problema respiratório depois de umas 12 horas ele ligado ele já começa já começa a sentir que a respiração está melhor e o gasto de consumo dele não é alto 40 watts são duas lâmpadas aí de uma casa né isso daí deve dar 3 reais 5 reais no máximo aí no mês que vale a pena pelo bem-estar que ele traz junto com ele é bom comprar um higrômetro com h tá você acha em torno de 30 reais um aparelhinho que mede a umidade relativa do ar porque se a umidade tiver muito baixa abaixo de 40% de tem desligar porque daí vai fazer mais mal do que bem então ele deve ser usado com umidade acima de 50% por aí porque ele ajuda a secar um pouco mais demora lógico que demora dias dias pra afetar alguma coisa a agora se perguntar qual que realmente tira o mofo esse ou desumidificador eu prefiro esse a não ser que seja um desumidificador de compressor agora esses de pastinha peutier pelo que os testes que eu fiz não adiantou nada agora de compressor tudo bem aí vai tem tudo pra funcionar realmente agora entre pastilha e a peutier e isso daqui eu prefiro isso daqui que realmente aquece você sente uma diferença no ar a pastilha e a peutier não tira não tira quase nada de de umidade e é o que eu falei de noite entra umidade no quarto e já vai tudo pra água abaixo o trabalho que ela fez durante o dia agora esse daqui não esse daqui ele vai queimando bastante impurezas do ar e ajuda também sim a contra o controle de mofo lógico o quarto não pode ser tão grande tá um quarto aí de até uns 12 metros quadrados pra ele vai ver bem né maior você colocar dois hoje abril 2016 você acha em torno de 330 reais mais ou menos a tenho se não me engano chama fora mofo que é concorrente dele se não me engano se acha em torno de 130 reais só que ele só tem metade da capacidade desse daqui então pra um quarto aí de 12 metros quadrados 10 metros quadrados se você optar por esse fora mofo aí que é o mesmo sistema aparentemente que eu não conheço mas pelo que o fabricante diz é o mesmo sistema você precisa comprar dois deixou em cada canto do quarto importante não deixar ele muito próximo assim precisa respirar senão ele começa a aquecer muito né ele não pode ficar fechado dentro de um armário por exemplo tem que ficar em um ambiente assim onde possa respirar para entrar o ar friozinho aqui embaixo né para ele não superaquecer o esterilé tem um fusível de proteção contra curto-circuito ou fora mofo eu não conheço não sei né aqui embaixo acho que não vai dar pra ver aqui tem uma chavinha 110 220 que você é muda se você for para o interior alguma coisa assim aí você muda para ele não torrar porque ele é bivolt mas tem que ser na chavinha não é automático né bom agora vamos ver se a gente consegue ver mais ou menos o quanto está gerando de calor aqui eu tô numa posição ruim aqui aqui é que eu não almocei ainda o estômago está roncando desculpem o ronco do estômago bom como vocês puderam ver aí chegou a 110 graus mais ou menos 108 graus mas chega mais chega bem mais é que é muito difícil de medir aqui fazer a medição deixa eu tentar mais um pouquinho vamos ver é o estômago está roncando mesmo não tomei café da manhã direito também então vamos lá mas como deu para ver aí ele chegou a 110 graus mas eu já medi 140 graus aqui então é que essa essa gradinha ela tem outra outra coisinha de plástico que fica difícil a medição também esse calor todo ele vai realmente fritando o ar o ar vai subindo e vai puxando aqui por baixo e conforme vai passando pela cerâmica pelos buraquinhos da cerâmica o ar sai limpinho sai puro realmente mata as impurezas né que eu saiba a partir de 100 graus já se mata muita impureza isso aqui chega 140 150 então efetivamente para um ar respirar é melhor a melhor eu recomendo esse daqui o desumidificador vai ajudar mesmo de compressão compressor vai ajudar agora para o ar sair puro esse daqui é melhor eu não sei qual a temperatura do desumidificador de compressão se ele atrás ficar bem quente aí também faz o mesmo vai fazer a mesma coisa só para deixar bem claro não precisa de cerâmica isso daqui é desnecessário se você tiver alguma coisa que produza calor vai fazer o mesmo efeito vai ficar subindo o ar puxando o ar do lado vai é assim eu não isso daí é natural não é dizer ah tá fazendo um milagre porque tem cerâmica com um buraquinho no meio não isso daí é só para passar os fios e não dá curto entre eles né mas que funciona funciona vale os 330 reais aí vale sim eu recomendo quem tiver problema de saúde o problema de respiratório pode comprar que vale a pena você vai sentir a diferença um quarto muito grande compre dois três equivalente né é sem exageros né agora se você optar pelo fora mofo aí tem que comprar cada cada dois equivale um só desse tá mas sai mais barato realmente sai 260 comprando dois do fora mofo mas eu não conheço não sei se tem se tem fusível de proteção não conheço bom mas é isso aí amigos dá mais uma medida aqui vamos tentar achar algum lugar aqui que esteja é não tô conseguindo medir direitinho não mas você veja que a temperatura tá alta pra caramba né olha 106 graus 107 108 quer dizer mesmo que fosse só essa temperatura já seria suficiente aí pra pra ajudar bastante no controle de ácaros né olha lá 114 115 tá vendo 117 mas ele chega mais 118 mas ele chega mais chega 140 150 mesmo então é um produto que vale a pena para a saúde sim mas cuidado compre o higrômetro com higrômetro para ver quando a umidade estiver muito baixa 30% mas vai dar na televisão olha a umidade está muito baixa tal aí é hora de desligar ligar só depois agora tem um higrômetro você vai saber se realmente está baixa porque às vezes está 30% na rua mas sua casa está 80 por causa da umidade interna bolor que vai dando nas paredes essas coisas infiltrações né então tem isso também por isso que é importante gastar esse dinheirinho com o higrômetro aí mas vai ajudar a saúde com certeza então até mais amigos então até mais